Que a graça e a parte de São Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e da sua família. Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dois Minutos com Deus. Eu me chamo Tiago. De segunda a sexta, às seis horas da manhã, estaremos juntos e trair uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Hoje vamos meditar sobre uma passagem poderosa de gratidão e cura, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 12 a 19. Vamos refletir sobre a história dos dez leprosos que encontraram Jesus e clamaram por misericórdia. Jesus os enviou aos sacerdotes e, enquanto iam, foram curados. Contudo, apenas um deles, um samaritano, voltou para agradecer e glorificar a Deus. Jesus disse a ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esta passagem nos ensina sobre a importância da gratidão e da fé, lembrando-nos de sempre reconhecer e agradecer pelas bênçãos de Deus em nossas vidas, sabendo que a verdadeira cura e salvação vem através da fé em Cristo. Mas antes disso, vou pedir para deixar aquele like, inscrever-se no canal, clicar no sininho e ativar a opção Todas. Assim, quando postarmos um conteúdo novo, você será notificado pelo Youtube. Não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, porque assim você estará cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse, Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Amém, meus irmãos. Nesta história, Jesus encontra dez leprosos que se aproximam dele de longe, buscando misericórdia e cura. A lepra era uma doença terrível e altamente estigmatizada na época, afastando os doentes da sociedade e tornando-os impuros, segundo as leis judaicas. Jesus instrui-os a irem mostrar-se aos sacerdotes, que eram responsáveis por declarar as pessoas limpas da lepra, de acordo com a lei judaica. Ao obedecerem a Jesus e partirem em direção aos sacerdotes, os leprosos demonstram confiança na palavra de Jesus e em sua capacidade de trazer cura. No decorrer do caminho, algo extraordinário acontece. Enquanto os leprosos estão a caminho de se encontrar com os sacerdotes, são curados. É o momento de transformação e libertação. A lepra que os afligia por tanto tempo desaparece completamente. A cura ocorre pela graça e poder de Jesus, demonstrando sua autoridade e capacidade de realizar milagres. Apenas um dos dez, que era um samaritano, considerado estrangeiro, retorna a Jesus para expressar gratidão e louvar a Deus por sua cura. Jesus reconhece o ato de fé e gratidão desse homem, destacando a falta de gratidão dos outros nove que receberam a mesma cura, mas não voltaram para oferecer agradecimento. Essa passagem nos lembra que a salvação está ao alcance de todos, independentemente de nossa origem ou status social. O samaritano, um estrangeiro, foi o único a voltar e agradecer, demonstrando que a gratidão e a fé não dependem de nossa posição social ou cultural, mas de nosso coração diante de Deus. A atitude do samaritano ensina que a verdadeira fé é acompanhada de gratidão. Ele obedeceu a palavra de Jesus, e essa obediência operou a fé junto com a obra. Tiago nos diz que a fé, sem obras, é morta. Vejamos que no ouvir da palavra de Jesus, a fé entrou em ação com a obra, alcançando a gratidão e a salvação. Que nossa fé e gratidão sejam manifestas em nossa adoração e serviço a Deus, pois é por meio deles que experimentamos a cura, a transformação e a salvação oferecidas por Jesus Cristo. Que possamos sempre lembrar de voltar a Jesus com um coração agradecido, reconhecendo as maravilhas que Ele opera em nossas vidas. Que possamos ser como o samaritano, sempre voltando a Jesus com um coração cheio de gratidão e louvor, e assim experimentar a plenitude da vida que Ele nos oferece. Para quem tem fé, não existe sorte, existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitória. Para quem crer, não existe impossível, existe milagres. Chegou o momento da oração de hoje. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Graças te dou, meu Rei, por mais esta oportunidade de meditar na tua palavra e aprender com ela. Pai, em Lucas 17, 12, 19, tua palavra nos relata a história dos dez leprosos que clamaram a Jesus por misericórdia. Jesus, ouvindo-os, disse para irem mostrar-se aos sacerdotes, e enquanto iam, foram purificados. Apenas um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Jesus perguntou sobre os outros nove que também foram curados, mas destacou a fé daquele único que voltou para agradecer. Senhor, que possamos aprender com esse exemplo de gratidão e fé. Ajuda-nos a reconhecer e agradecer por todas as bênçãos e milagres que realizas em nossas vidas, que nunca nos esqueçamos de voltar a ti com corações cheios de gratidão, glorificando-te por tua bondade e misericórdia. Ensina-nos a ser como aquele leproso que, com fé e humildade, reconheceu a tua mão poderosa em sua cura, e não hesitou em te agradecer. Fortalece nossa fé para crer em tua capacidade de nos curar e transformar. Que possamos viver diariamente em atitude de gratidão, sempre conscientes das maravilhas que operas em nós e ao nosso redor. Que nosso testemunho de gratidão inspire outros a reconhecerem tua bondade e a voltarem-se para ti. É isso que te oro e te agradeço, crendo em ti e no teu poder, desde agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Você que é inscrito aqui no canal, e você que está chegando neste exato momento, eu tenho algo para estar te entregando. Não saia desse vídeo e assiste até o final. Eu não podia estar retendo este conhecimento, por isso eu quero estar compartilhando com vocês os meus dois livros digitais totalmente gratuitos. Isso mesmo, você irá baixar totalmente de graça, sem gastar nenhum centavo. Basta clicar no link abaixo, na descrição do vídeo, e baixar gratuitamente. E não retenha este conhecimento. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você está procurando uma resposta para fortalecer sua fé, baseada nas Sagradas Escrituras? Quer saber mais sobre os princípios da Bíblia? O livro Uma Jornada de Fé e Renovação visa fornecer orientação espiritual para aqueles que estão passando por momentos desafiadores na vida. Ele busca fortalecer a fé dos leitores e ajudá-los a encontrar esperança, com base nas respostas da Bíblia. Você está passando por momentos desafiadores na sua vida, como falta de comunicação, falta de perdão, ausência de reconciliação no relacionamento ou ciúmes abusivos? O livro O Manual para um Relacionamento Duradouro vai te guiar na construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Ele busca compreender e aplicar as orientações divinas para fortalecer os laços entre parceiros, promovendo a harmonia, o respeito mútuo e o crescimento espiritual conjunto. E aí E aí E aí Tchau.